Olá, boa noite, sou Mansema de Oiar, estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês no YouTube, Candomblé, Magia de Axé. Então vamos falar do Candomblé um pouco, né? O que é o Candomblé? Uma religião de matriz africana, uma religião a qual foi trazida pelos nossos ancestrais negros, dentro dos navios negreiros, diretamente da África, né? E hoje o Candomblé, na verdade, está se passando por uma transformação, né? Muitas pessoas querendo mudar o contexto geral da nossa religião, muito modernismo, muito achismo, muita vaidade. E eu venho aqui postar esse vídeo justamente contestando algumas coisas. Não estou aqui criticando a casa de ninguém, não estou aqui para apontar ninguém, porque desde o momento que você aponta um dedo para a pessoa, tem três dedos apontados para você, e existe a lei do refluxo, a lei do retorno, né? Então a gente precisa estar sempre olhando adiante. A gente precisa, claro, evoluir, a gente precisa sempre estar à frente do nosso tempo, mas também precisamos respeitar o espaço do outro. E hoje em dia, nós estamos vendo aí muitas lives, muita coisa falada na internet, muita promessa feita, muita coisa que às vezes foge do que é a religiosidade, né? Como, por exemplo, gravar vídeos dentro de orôs de santo, dentro de quartos de santo, gravar a particularidade daquele orixá, daquele inquis, daquele vodun, daquele exu. E isso eu não concordo, não concordo. A pessoa quer realizar um trabalho de longe, ok, tem que existir a confiança entre aquele exelador, a qual ele contrata aquele serviço, né? Porque não deixa de ser um serviço, por conta de que ele precisa de resolver esse assunto particular. E existe também a confiança do babalorixá, da yalorixá, para com aquele cliente, para com aquele consulente, que lhe buscou, que lhe confiou a sua vida, assuntos pessoais da sua vida, para realizar aquele trabalho, executar e dar um retorno espiritual para aquela pessoa. E isso, no candomblé, está fugindo a regra. A regra é simples. É simplesmente você estudar aquela pessoa, você faz um jogo com aquele babalorixá, faz um jogo com aquela yalorixá, para que você possa ver também o potencial espiritual daquele babalorixá, daquela yalorixá. Para que você possa entender que aquelas pessoas estão ali para com a seriedade mediante ao sagrado, né? Você sentar numa mesa de jogo e você perguntar não é viável. Você senta numa mesa de jogo para jogos de búzios, para jogos de cartas, seja o que for, runas, tarô, baralho cigano, você escuta. E hoje em dia, muitas das vezes, o consulente chega com uma receita pronta. Porque na casa do fulano, fiz um trabalho assim, assim, assado. Porque na casa do beltrano, eu fiz um trabalho. Correu e não resolveu. Aí está ali, mediante aquele babalorixá ou aquela yalorixá, de maneira que trata do orixá com respeito e quer comparar. E isso é muito triste. Porque para quem tem uma trajetória como eu tenho, como muitos babalorixás, como muitas yalorixás têm, é desagradável. Bem desagradável. Então, para as pessoas, para as pessoas que buscam se cuidar dentro do candomblé, para as pessoas que buscam se cuidar dentro da religião de matriz africana, senta numa mesa de jogo primeiro, antes de confiar sua cabeça, antes de confiar parte da sua vida, o problema daquele momento da sua vida. Para que você possa estar ciente de que aquele jogo lhe falou 75% de verdade, já é o suficiente para aquela yalorixá, para aquele babalorixá, ter um pouco da sua confiança. Tem tanta gente que chega mutilado até a minha casa de santo, tão mutilado, tão deprimida, deprimido, aborrecido, desenganado, querendo até abandonar a religião. Na verdade, a culpa não é do sagrado. A culpa é do ser humano que está fazendo do sagrado uma banalidade. Que está fazendo do nome candomblé se tornar vergonhoso, quando não é. É uma bandeira, é uma religião imaculada, com uma história. Nós não precisamos de pessoas para tentar diminuir ou abaixar a nossa bandeira. Nós não precisamos de pessoas que venham tratar das nossas casas de santo de maneira preconceituosa. Nós não precisamos de intolerância religiosa. Nós precisamos de cumplicidade, amor, humildade, seriedade. A hierarquia dentro do candomblé, ela foi feita para ser cumprida. A hierarquia dentro do candomblé, ela foi feita para ser respeitada. Mas antes da hierarquia, precisa-se ter a ética. A ética religiosa é que está faltando para muitas casas de santo. Para muitas pessoas frequentadoras e que se dizem candomblécistas. Que se dizem pessoas iniciadas para o orixá. De que se dizem sou do candomblé. Mas você não basta ser do candomblé. O candomblé precisa te chamar. A religião, o inquis, o vodum, o orixá precisa te escolher. E não basta você escolher. Você precisa ser escolhido. E se o teu orixá fez a sua vida, faça do teu orixá a sua vida. Isso é importante. Para todas as pessoas que buscam a religiosidade. Seja como visitante, seja como praticante, seja como consulente. Hoje, o curioso, curiosa, faça-se ser respeitado. Porque você ali está entrando na casa de alguém. Na casa de orixás. Na casa onde moram exus. Aonde moram caboclos. Aonde moram pretos velhos. Que tiveram a sua história. E que vem aqui na nossa terra, nesse mundo tão devassado, tão sofrido. Para contar a sua história. Então você, que pensa e generaliza todos os babalorixás. Todas as ialorixás. Não faça isso. Para e pensa. Se você gostaria de estar sentado numa tribuna, sendo julgado. Se você gostaria de estar sentado numa tribuna, sendo condenado. Para e pensa. A nossa religião, ela é rica. Ela é milenar. E ela precisa ser respeitada. Como nós também. Praticantes da religião de matriz africana. Precisamos ser respeitados. Ninguém me faltou respeito. Ninguém quis denegrir a minha imagem. Por causa disso, eu estou gravando esse vídeo. Não. Eu estou gravando esse vídeo por conta de berrações. Que eu vejo ao longo do pouco tempo que eu tenho para estar na internet. É babalorixá. Ialorixá. Desrespeitando o orixá. É babalorixá. Ialorixá. Filhos de santo. Filhos de santo. Filhas de santo. Simpatizantes. Consulentes. Clientes. Banalizando a nossa religião. E isso não pode acontecer. Vamos nos respeitar. Vamos buscar a fé. Vamos buscar nos energizar. E resolver os nossos problemas. Para que a gente possa estar com a nossa vida elevada. Papai do céu nos deu uma única vida. Já é difícil da gente cuidar dela. Não precisamos cuidar da vida do próximo. Estarmos numa casa de santo. Significa que a gente precisa estar cuidando do nosso orixá. Não do orixá do nosso irmão. Não tentando passar por cima do nosso zelador ou zeladora. A gente precisa sim. Se unir. Cada vez mais. Cada vez mais. Se o candomblé. O povo do candomblé. Fosse unido. Não teria tanta casa de candomblé aí sendo destruída. Por pessoas que se dizem cristãs. Porque o verdadeiro cristão. Não faz. Não destrói. Não denigre. Não xinga. Não humilha. Não permite. Que os seus também façam isso. E respeitam. A nossa história. E as nossas vidas. E as nossas vidas. Meu muito obrigada. Obrigada a vocês mais uma vez. Por estarem aqui no meu canal. Obrigada a vocês que me seguem no Facebook. Não esqueçam de deixar o joinha de vocês. Acionem o sininho. Clica no meu canal. E se inscrevam. Sempre vai ter uma palavra aqui. Que é construtiva. Destrutiva. Nunca. Que minha mãe olhá. E parrei a minha saúra. Dê a vocês. Vida. Saúde. E prosperidade. Muito axé. E aí E aí Obrigado.